Tá comendo na minha mão, né, óleo? O óleo tá comendo na minha mão. Aí, óleo, agora você tá na minha mão. Né? Tá comendo na minha mão, né? Pois tá, manita, passarinho, lindo. Ai, 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 ai. É papá, é? É papá, é? É papá, é? Quer papá, é? Vamo, papá? Vamo, papá? Vamo, papá? Vamo, papá? Vamo, papá? Vamo, papá? Tá com tosse? Você... Vamos papar. Você tá com tosse? Não apanhar não. Que brabeza é essa? Vai apanhar pra quem? Vamos só papar mesmo. Vamos papar? Vamos papar? Vamos papar. Delícia de pacarinho. Tá com tosse? Tosse, senhora? Tosse? Tá branco. Aê, garoto. Vamos papar? Vamos papar? Papar. 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 Tão cá. Papar. Tosse? Tosse? Papar. Vamos papar, vamos. Vamos papar, é? É papar, é? Ó, ó, ó papá. Ó o papá do neninho, ó. Ó o papá dele, vem. Vamos papar, olha. É, vamos papar. Vamos papar? Quer papar? Quer papar? Quer? Quer papar, é? Eu vou comer o teu papá, ó. Ó, eu vou comer. Vou papar, ó. Quer lá? Então... Chega, eu já papei. Eu já papei. Tô papando. Tô papá. Tô papá. Tô papá. Tô papá. Tô papá. Tô papá. Tô papá.